Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai. No vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês esse arquivo PSD com efeito de metal para texto. Esse aqui é um PSD muito legal porque você consegue customizar ele com muita facilidade. Vou mostrar para vocês como fazer isso. O link para fazer o download desse arquivo PSD está aí na descrição do vídeo, mas antes de você abrir esse arquivo PSD no Photoshop, eu sugiro que você baixe o conjunto de fontes que é utilizado nele e aí depois que você baixar a fonte que é utilizada nele, você instala a fonte no seu computador e só depois abre o arquivo PSD. Com isso você vai evitar que tenha incompatibilidade aí na fonte que é utilizada dentro do arquivo. Então depois que vocês baixarem esse arquivo no computador de vocês, é só entrar aqui em File, escolher a opção Open, você vai lá onde você salvou o arquivo no seu computador, clica em Open e depois a gente entra aqui no painel de layers. Se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop de vocês, é só entrar aqui em Window e escolher a opção Layers. Feito isso aqui vocês vão ver que o painel de layers ele já está todo customizado aqui, já tem o nome de cada layer, já indica para que que ela serve. Então se você quiser só alterar o texto, é só você clicar duas vezes em cima desse Smart Object. A hora que você fizer isso vai abrir essa caixa, é só clicar em OK. E aí ele vai abrir esse documento aqui. Esse documento aqui é um texto comum, então é só selecionar a ferramenta Horizontal Type, a letra T no teclado. E aí você pode editar, escrever o que você quiser, dar um Command Enter aí para finalizar a transformação. Eu vou abrir aqui a janela lado a lado para que a gente consiga ver sem ter que fechar e voltar para outra janela. Então eu vou entrar aqui em Window, Arrange, Tile All Vertically e aí a gente tem as duas janelas aqui lado a lado. Quando eu salvar esse lado aqui, automaticamente esse outro lado vai ser atualizado. Então voltei aqui para esse documento, vou dar um Ctrl S para salvar e a hora que você fizer isso aqui, você escrever sua palavra, você dá um Ctrl S e ele vai atualizar o documento principal e aí você já tem aqui o efeito aplicado na sua palavra. Como vocês viram foi super fácil de fazer. Vou colocar novamente aqui o Tweet PS, Ctrl Enter, Ctrl S para salvar e aí assim que ele termina de salvar, ele já apresenta a palavra aqui para você no documento principal, já com todos os efeitos aplicados. Outra coisa interessante aqui dentro do painel de layers, a gente tem uns folders aqui. O primeiro folder é um folder de ajustes, então aqui dentro a gente tem alguns efeitos de iluminação. Se vocês removerem, vocês vão ver que dá uma diferença bem grande. Mas aí você pode customizar o efeito como você achar melhor, é lógico. Se você não quiser esse efeito de iluminação, você pode tirar. A gente tem um outro folder aqui de efeito e aí aqui a gente tem o efeito de profundidade, tem o efeito de stroke que a gente pode remover. Tem uma série de efeitos aqui, a sombra, por exemplo, que a gente pode tirar. E a gente, se vocês quiserem customizar esses efeitos também, eles estão aqui em forma de layer style. Então você pode clicar duas vezes aqui, abrir a caixa e começar a brincar aqui com com o resultado aí do efeito que foi aplicado. E aqui a gente tem um folder responsável pelo fundo. Aqui na primeira layer a gente tem a textura do fundo. E se a gente remover, a gente tem aqui esse fundo aqui que é feito com uma cor sólida, um degradê, que a gente também pode customizar. A gente pode tirar até esse esse efeito de escurecimento, deixar só a cor sólida. A gente pode customizar do jeito que a gente achar melhor. Então como eu falei para vocês, isso aqui é um arquivo PSD para vocês aplicarem esse efeito de metal no texto de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse arquivo, tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixe aquele joinha, compartilhe nas redes sociais, marquem os amigos, comentem aí dizendo o que vocês acharam. Se você não estiver inscrito ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. A gente tem vídeo todos os dias por aqui. E se você estiver vendo esse vídeo pela nossa fanpage no Facebook, aparece lá no nosso canal no YouTube para conhecer. Tem mais de 900 vídeos publicados. Se você estiver vendo do YouTube e quiser conhecer a nossa fanpage, o link está na descrição desse vídeo. e na descrição do vídeo também vocês encontram o link para o nosso blog, para as redes sociais, para o nosso apoia-se e muito mais. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela. Esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutorials Photoshop acontecer. Deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link para o nosso apoia-se está aí na tela e também na descrição desse vídeo. Lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutorials Photoshop. Será um prazer ter você nessa lista super especial. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.